Inicialmente eu queria saudar os companheiros da Comissão Nacional da Verdade e os companheiros também da Comissão Estadual da Verdade. Eu não estou em condições físicas de prestar um depoimento mais longo, por isso eu serei bem sucinto e só estou aqui porque eu não poderia deixar de comparecer a um ato tão importante quanto este e também para trazer a minha solidariedade e a minha certeza de que a Comissão da Verdade já está desempenhando um papel fundamental para esclarecer o nosso passado mais recente e porque também eu tenho certeza que a Comissão aqui do Estado irá cumprir sobejamente o seu papel. Especificamente em relação à minha participação no processo de repressão, eu tenho que dizer muita coisa em relação a nomes de pessoas. Eu fui preso por uma equipe do Fleury e fui torturado por essa equipe do Fleury. E posteriormente fiquei no hospital um tempo, devido à tortura e também uma tentativa de suicídio da minha parte. E aí quando saí do hospital, sim, fui torturado na UBAN, especificamente pela equipe do então capitão Aldernas. Na UBAN evidentemente eu conheci outras equipes de torturadores, mas como já tinha passado uma época no tempo no hospital, eu já não era um preso muito, não era um preso para eles que pudesse trazer muitas informações. Naquela época as equipes o Mero e Maurício. E na direção geral da UBAN eram o Major Valdir, posteriormente substituído pelo Major Ustra, que a coronela hoje aí todo mundo conhece. Mas eu, quero dizer, minha alegria em encontrar tantos companheiros aqui hoje. Para mim é motivo de muita alegria mesmo. Foi tanto tempo que eu estou em natividade, encontrar o Olívio. O Raul eu tenho contato seguido aí, encontrar tantas outras ruas, tantos outros companheiros. Bibica, o querido Bibica. E tantos outros companheiros, o Bruno Costa, o Raul. Tanta gente que a gente não esquece, né? Então, eu queria, numa palinha política só, dizer o seguinte. Eu vi a entrevista sua ontem na Folha de São Paulo, acho que foi no Estadão. Gostei muito da entrevista. Quando disse que a Comissão da Verdade irá apurar tudo. Do torturador ao general. E eu acho que é isso mesmo. Eu entendi que, quando disse tudo, está englobado também os empresários brasileiros. O núcleo da Fiesp. O núcleo torturadores da Fiesp. Que além de financiarem a UBAN, depois o DOI-Códio, dirigido sempre pelo empresário Nestor Figueiredo, que está lá na cúpula da Fiesp até hoje. E que deu declarações também ontem à imprensa, dizendo que não pode falar, porque senão ia deixar muita gente mal, eu acho especial ele. E eu acho que, tenho certeza, a Comissão da Verdade vai entrar nesse antro da Fiesp, que foi responsável, não só por financiar a tortura, como assistir e estimular a tortura pessoalmente. Não foram poucos empresários que iam para a sala de torturas, estimular os torturadores, e se envaidecerem com prazer com a tortura dos nossos companheiros. Acho que, então, esse é um aspecto importante, e acho que essa questão também de ir para cima é importante politicamente, ideologicamente. Digo isso lembrando que o general Gualtieri, como o ditador Gualtieri na Argentina, que foi condenado à prisão perpétua, deu uma entrevista agora um mês atrás a um jornalista francês, e perguntado como é que ele se sentia tendo ordenado a morte de 15 mil argentinos através de lançamento no mar. Ele disse, me sinto muito bem, faria tudo de novo. Foi a resposta que ele deu. Então, essa coisa está presente por aí ainda. Essa direita raivosa, ela está por aí. Está por aí. Então, a Comissão, claro que o papel da verdade não é político nem nada, a Comissão da Verdade não é político nem nada. É de investigação de uma situação que ocorreu. Mas tem um cunho na sua, em última instância, vamos dizer assim, tem um cunho político também, que é o cunho político de que isso foi praticado por uma direita raivosa, que também continua para isso, e que está presente no mundo inteiro. Os jornais de ontem, e assim vou encerrar, anunciaram com ênfase que foi aprovada semana passada a nova Comissão da Hungria, em que está liberado tudo. Tudo. Todo tipo de repressão, tortura, tudo que é tipo de coisa. Procurem ler isso aí. Como é que é a nova Constituição da Hungria, que não foi condenada pela União Europeia. Não foi condenada. Não é uma manifestação até agora da União Europeia condenando. Então, essa questão não é só uma questão local, é uma questão internacional, é uma questão delicada. Então, eu peço desculpas, companheiros, por ter vindo aqui tão rapidamente, é que a minha situação de saúde não é boa. Eu, para subir aqui agora, pensei que tivesse elevador, não encontrei, tive que subir uma escadaria ali, faltou bastante ar. Fazer o quê? Então, sair para isso. Mas eu acho que, eu saio daqui gratificado por ter encontrado tantos companheiros queridos que há tanto tempo eu não via. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigada.